Qual a sua, tio? Eu vou falar, Fosse Mendo, você está com medo? Eu não estou com o pico de medo. Chama o Neneco, que começou o Skate News. E o quadro hoje está pela metade. Está pela metade, porque essa semana não aconteceu muita coisa, mas a gente vai espremer o que der aqui. E para começar bem... Qual é o aniversário antes da semana? Guy Mariano, está fazendo 40 anos hoje e subiu lá na Thrasher um vídeo dele com imagens antigas até as mais recentes. Então vai lá e pesquisa um pouquinho a história do Skate Board, que tal? As antigas e da nova, né? Porque... Eu acho que o Guy Mariano, tipo, ele está em todas as gerações, né, mano? É igual o Koston, cara. Cada vez que você vê, mais o cara está andando mais. Está andando mais, mano. E no Brasil, todo mundo reclamando dor nas pernas. Deve ser a água aqui ou a falta de comida. O joelho já parou, então eu vou começar a beber só coca. O Guy Mariano aí, para quem não sabe que... Mano, acho que todo mundo sabe quem é o Guy Mariano, mas se você não souber, dá uma pesquisada, assiste esse vídeo. Está na descrição, o skatista é muito das antigas. Parabéns, Guy Mariano, pelos seus 40 anos. É isso aí, mano. Próxima notícia. Subiu essa semana, lá no canal da Trasher no YouTube, a nova videoparte do Danilo Cerezini pela Boulevard. E o que tu achou? Achei muito pesado. Danilo, pô, como sempre aí, dando trabalho, né? De mil e anos. De mil e anos, hein, mano? Desde os campeonatinhos da Drop, pô, você acha que você já viu tudo, ele vem e mostra que o tudo é nada e o nada é tudo. O Bolli Blunt arranca para fora. No Mac, boa, mano. Isso daí foi embaçado, né? Flipão subindo, mano, alto para dar o mínimo. E o Bolli subindo e o Bolli subindo e o Bolli subindo uma bola maior. Eita. Não, vamos falar dessa manobra, peraí. É 270 tail. Flip. Quer mais ou quer paz? Quer mais ou quer paz? Então vai lá na Marabraz, malandro. Não, não meia raga. Tem uma raiva, mano. Chega na pista, os caras... Não, não é Blunt. É Blunt ou não é Blunt, é Blunt. Não é flip, é 360 flip. Ah, me ajuda, maluco. Dá um tempo, vai dar a primeira manobra para depois falar. É, exatamente, mano. Se preocupe em dar a manobra, depois... Essa foi em direta para Foz e Bando. Pesada, Daniel. Daniel Cerezini. Confere lá, canal da Thrasher. Né? Magazine Luiza. Magazine Thrasher Luiza. Já fez a Marabraz? Fazer a Magazine Luiza, não vou. Só para dar equilibrado nos preços, né? Vamos apresentar em inglês ou não? É só não é escopiar o que o cara está falando, mano. Ela nem sabe, mas não vai falar. On One Party. On One Party. É o nome do capanga? É, agora eu quero ver a verdade. Kevin Kowalski. Ó? Ele é tipo o Google Tradutor, de homem que você falou, cabal. Igual Machu Picchu. Esse quadro não vai sair hoje, mano. Na moral, se sair um vídeo disso aqui... Mano, eu vou dar a glória a Deus assim, ó. Subiu também no site da Thrasher, no canal deles, a videoparty do Kevin Kowalski. On One Party. E mano, é um cara que ele anda nos bowls, mas ele é meio overall também, né? A gente já estava assistindo aqui agora. Ele já abre o vídeo dando um bonilés que pula até o nariga do arame. Esse drop desse portão. E aí? Embaçado. Ó, já dá um bonilés que pula na nariga do arame. Faz o carving. Toma. Um, dois, três, quatro, cinco. Dormindo. Mano, ele deu o mei-day. Dormiu. Quantos dias? Não, mas tem que falar da linha antes que ele fez, né? É, bonilés que pula na nariga do arame. Então, carving. Deu board front na curvatura. E voltou. Deu o mei-day. Dormiu. Voltou. Na barba do Juninho. Isso aqui é pra poucos, meu colega. Vocês não estão entendendo, mas também não estão. Mas também não estão. Mas, mano, eu não conhecia esse cara particularmente. Você conhecia? Também não. Nunca tinha visto falar. Então vai lá e passe a conhecer Kelvin Kowalski's On One Party no canal e no site da Thrasher. Com certeza. Recomenda? Com certeza. Está super aprovada a parte. Skate aí que está faltando aí hoje em dia, né? Agressividade, hein, mano? Agressivo, criativo. Pô, muito style, né? Instagram de ouro da semana. Pra quem marcou a gente lá com a hashtag Manobra de Ouro. E teve 38 manobras. Pô, agradeço a todo mundo que marcou, né não? Porra, mano. Os caras dão umas manobras pesadas. Pesadas. Mandaram uns vídeos aí. Quem a gente escolheu foi o Leonardo Adriano. O Leonardo Adriano que deu um olho pra dentro de um bowl, mano. E o moleque parece ser bem novo. E o que você achou? Pequenininho. O bowl dá uns 7 dele ali, mano. Em pé com as mãos levantadas. O moleque é o próximo Heinz Säker. Você liga na fotinha dele aqui, ó. Esse foi radical life, hein? Vou falar pra tu. Pra dar um olhão pra você aí. E aplicou, então. Aí, ó. Manobra de Ouro da Semana. E o seu prêmio é um super nada. Mas você apareceu aqui com nós, ó. E os outros Instagram? Vai tá concorrendo aí também aos próximos vídeos. Se não chegar nenhum pesado aí. E você que não marcou ainda, marca no seu próximo Insta vídeo. Hashtag Manobra de Ouro. Você vai aparecer aqui. É isso? Na tela. Tá na... Vai falar na Band? Eu ia. Tá no... Tu.com.br O canal desse case. Vai cortar pra 18. Vem, vem, falar. Fosse bem, Dom. Você está com medo? É, meus queridos. O bagulho aqui tá louco. Vou contar uma história que, cara, aconteceu não faz muito tempo. Aí a gente andava no shopping, Best Shopping. Põe a fotinha aí do Best aí, aqui, Juninho. Não sei se você vai achar no Google. Lá andando de skate. A gente ia pro shopping pra andar e andava o dia inteiro lá, cara. Chegava de... De manhã ficava até a noite. Saia fora porque não tinha luz. O shopping abandonado. E aí nós tudo meio, né, meu? Meio novo. Falava, porra, esses moleques aí tá causando aí dentro. Pichando, sei lá o que pensava. Aí um dia nós tá lá, cara. Chegou. A guarda municipal. Entraram pra dentro, tal. Com o carro. Pararam lá fora e entraram. Dois caras e duas mulheres. Aí olhou lá em cima. Lá nós andando no segundo andar. E aí olhou pra nós e falou. Meu, desce daí. Você estuda aí, ó. Pode descer. Tá louco? Tá invadindo o shopping pra andar? Pode descer. Você estuda aí. Aí eu falei pros caras. Mano, nós vamos descer porque os caras vão querer atrasar nós. Vão querer levar nós pro DP. Vai falar pra nós ir embora. Nós não tá fazendo nada de errado. Tão mandando skate. Se eles quiserem, que sobe. Aí nós. Não, nós não vai descer, não. Ah, se eles não vão descer, então nós vai subir. Eu falei. Então pode subir. A mulher subiu brava, batendo o pé. Só que era duas escadas. Tinha um acesso por aqui, um por aqui. Aí eles subiram por aqui. Nós vimos por onde eles foram e desçamos pelo outro. Aí eles chegam lá em cima e viram que não tinha ninguém. Na hora que eles olham pro buraco, nós lá embaixo. Aí eu é. É, seis, seis, pê. Tinha seis, pô. Gado pra caramba. Pera aí que ela vai descer. Nós saímos pra rua remando e fomos embora, velho. Até hoje, mano. Eu lembro da cara dessa mulher. Aquela carona de bolacha. Ela olhou lá embaixo e falou, puta, mano. Por onde que eles desceram, né? Mas é a história do skate, né? Eu e mais um milhão de pessoas já fez isso. E chegamos aqui ao fim de mais um Skate News. E se você gostou, tá ligado já, né? Não hesita em clicar no gostei. Se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Com certeza. Compartilhar com seus amigos. E andar de skate com seus amigos. Que é o mais importante. E curta o canal também radical. Vai lá e ficar umas parceiras aí. Tá aqui ao lado. Só clicar. Tá na annotation. Tá na descrição. E viva Jesus, marroqueiro. Vai lá, ó. Kevin Kowalski. On one party. Ainda bem que não tem rosquinha. Ó, o nome que os caras nascem, mano. Vai. Oi, vem pra cá você. Hoje, 40 anos. 40 anos. Gai Mariano.